Aplausos Colheça! Boa noite! Boa noite! Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir E se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai! 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 É uma história de amor Como uma outra qualquer Talvez tinha promessas, compromissos Tudo no papel Só que a vida falou E o teu olhar me mostrou Que eu vi, mas para mim não era assim Me diz o que é que mudou Me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois ou cedo Pois não fico tudo bem Mas eu não vou insistir Não quer ficar com a desí Eu não vou atrás Fazer como tu quiser Eu vou te dar amor até dizer 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 Eu quero acreditar Eu quero acreditar Se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai! 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 Se eu quero te dar amor Me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois ou cedo Pois não ficou tudo bem Mas eu não vou me siser Eu não vou enxergar, só me sinto que eu não vou atrás, mas se eu não quiser, eu vou te dar amor até viver, eu vou te dar, eu vou gritar até pedir, eu vou te dar, eu vou te dizer mais uma vez, vai, vai, vai. Eu não vou te dar, eu 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 vou te dar.